E é esse? É um absurdo esse barulho aqui na Boca Maldita. A Boca Maldita não é pra isso, viu? A Boca Maldita é pra lançar candidaturas. Oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Obrigado, gente. Não vai, tudo bem. O Cascai, lembra do Cascai? Muito prazer. Dá uma entrevista aí sobre esse barulho da Boca. O que você acha? Eu sou meio surdo. Isso aí é abusar do nosso povo. Do nosso povo aí, do nosso povo que frequenta as manhãs de domingo na Boca Maldita aqui. Eu tô saindo aqui de perto pra não ouvir esse barulho. Ah, é. Você não consegue conversar, não consegue nada. Só tem uma explicação. É o movimento dos farmacêuticos. É pra você ficar com dor no ouvido e ir na farmácia comprar remédio. Valeu, Sirinei. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.